Música Boas pessoal, daqui falou Furumonas e sejam bem-vindos a mais um episódio de Programa Perfeito Estamos aqui para continuar a nossa aventura como uma lula no chão Eu não sei mas neste episódio e nos outros episódios eu tenho que falar da versão 1.8 de Minecraft Que está quase a sair e neste episódio eu queria mostrar rapidamente mais um pouco Nós temos as novas bloques, estes bloques podem ser encontrados num novo templo que é o Templo do Oceano Tem as lâmpadas, tem o tipo de pedra diferente e isto não está relacionado de forma nenhuma mas é a nova Trap Door de Ferro Ou alçapão de ferro, digamos assim Nós temos também na nossa mão algumas cabeças e também alguns cristais e chards Nós podemos utilizar estes cristais tal como Glowstone para fazer um bloco chamado Sea Lantern ou Lanterna do Mar E estes cristais funcionam como Glowstone Dust, o pó de Glowstone E ok, nós também podemos utilizar isto para fazer alguns blocos diferentes Vocês podem ver que têm texturas diferentes e que têm tonalidades diferentes Isto é um dejulo como aquele Ok, de qualquer forma isto não é o que nós viemos aqui fazer Eu tenho aqui também outras coisas interessantes Este é o ensopado de coelho Já existia a sopa de cogumelos Agora temos outra coisa Temos também este Rabbit's Foot ou Pé do Coelho Que serve para fazer um tipo de poção diferente E temos também este Rabbit's Hide que nós podemos colocar desta forma para fazer couro A última coisa que eu queria mostrar antes de começarmos o episódio É que agora temos um novo mob chamado Guardian Eu vou aqui spawná-lo à minha frente E ele é este peixe Ele é encontrado nestes templos do oceano onde podem encontrar isto E tem um ataque complicado Ok, vamos matá-lo rápido Ele vai dropar estes Shards e também peixe Aqueles Shards que tínhamos falado Depois também vai existir um Mini Boss Digamos assim, o Mini Boss é uma boa palavra Ele vai aparecer também nos templos Portanto, tenham cuidado com isso E para invocá-lo Vai ser complicado matá-lo Ok, esta coisa amarela Ele é bem feio Oh e não é assim tão forte quanto isso Mas quando E isso é uma parte importante Quando o matamos ele vai nos dar uma Wet Sponge Agora existe esponja molhada Mas é isto Neste episódio eu só vou mostrar isto Eu sei que vocês estão a gostar deste resumo da 1.8 Eu também queria dizer que eu queria mostrar a Alex A nova skin parecida com o Steve E tentei vestir o Fenoninho com isso Mas ele não quis vestir-se de Alex Ele não queria fazer cross-dress Uma coisa assim E não consegui mostrá-lo para vocês Eu peço desculpa Eu depois o abrigo noutro episódio Mas neste episódio vamos continuar Vamos tentar chegar cá acima E agora Psicadele Uau Oh não Isto está tudo verde e roxo Ah ok Eu já falhei o primeiro salto Ou o terceiro salto Não interessa Mas neste episódio vamos tentar chegar quase ao final Eu caí 10 vezes Não brincadeira Eu só caí ali por engano mesmo Mas vamos tentar chegar quase ao final E mostrar a este Zeke Que nós estamos aptos Para ser o melhor minecraftian sempre Por que não? Ok Só temos que fazer saltos fáceis Nada Nada que eu não consiga fazer Se eu estiver concentradíssimo E por alguma razão Eu não queria arranjar desculpas Mas o meu jogo está O meu jogo está a travar Yeah Esta é uma mensagem de De Alguém Não usem drogas rapazes Ao vir Não usem drogas pessoal Isso é mal Eu vejo alguns comentários de haters Certamente utilizaram drogas Não virem Essas pessoas Brincadeira Vamos lá Vamos continuar Oh Este jogo foi atualizado Este puzzle vai ser um pouco longo e não é linear Boa sorte Ok Uh Olha porra Eu adoro estas arquiteturas Eu não sei se vocês concordam comigo Mas são épicas São fora do normal Nós temos 3 tochas E temos um balte Podemos usar com água Ok Oh Eu posso tirar daqui a água Será que isto faz alguma coisa Olha para aquilo Oh A água está a flutuar E não E não Não funciona Ok Aqui também não Tem aqui um bloco Onde é que eu coloco estas tochas Oh Ah Ha 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 Yeah Isto está a ativar alguma coisa Yeah Passar Isto foi fácil Eu sou igual ao Sherlock Holmes Mas chamo-me Sherlock Phenom Ah Ok Nós viemos desta E agora E agora entramos num buraco Ok Vamos pela vermelha Por que não? Ah De ouro também é bastante convincente Mas vamos pela vermelha Olá Ah Ah Eu supostamente não devia haver estes blocos E agora? Eu não vejo Estou completamente invisíveis Ok Ah Temos que tentar Oh está ali uma alavanca Será que existe uma forma Eu não sei se era suposto nós conseguirmos ver Mas eu alterei O meu modo de jogo para aventura Desta forma Os blocos não aparecem Oh Nós podemos ir para aqui Ok Uh Não Estamos a andar no invisível Eu não gosto de andar no invisível Ok É por aqui Ai Ok Yeah Tem ali um botão eu acho Daquele lado Mas nós não Aha Plup Plup Wow O que aconteceu? Ok Nós estamos a ser teletransportados para todo o lado e isto não estava aqui Ok Suponho que podemos ir para... Ah O que é que aconteceu? Ah isto virou... Nós estávamos aqui e agora estamos aqui Meu Deus Que magia negra é esta? Eu não posso ir para lado nenhum É incrível Eu adoro isso Ah Nós estamos aqui Isto é uma escada Isto é uma escada Nós temos que ir para ali Ok Será que agora vai? Ok Ai Eu não posso chegar mais perto Ah Yeah Conseguimos Temos três botões Ok Agora só temos que passar os outros obstáculos Vamos tentar Este aqui Aha Espera este... Ah este é um... Não Ok Temos aqui terra e um botão Certo Vamos tentar ir para o amarelo por exemplo Tem este caminho de ouro Isto é um puzzle complexo Nós temos que completar vários puzzles para depois descobrir um puzzle final É um puzzle... Ception Ah Ok Já percebi isto Nós temos que seguir este caminho de ouro ali naquelas placas Ou seja é dois Dois Depois três Depois um dois três quatro Dois dois três Dois dois três quatro Três Dois Ok Um dois Um dois Um dois três Um dois três quatro Um dois três Um dois Um dois Isto é fácil Mas o que é que acontece se eu clicar... Ah Ok Isto só teletransporta Se eu clicar na plaga de pressão errada POC Fomos teletransportados Ok Estamos cá fora Desta vez Vamos até um azul Isto está a ser bem interessante É um dos melhores puzzles que eu já encontrei Ok Agora temos outro Ah Combinação de cores Aqui diz chave Aqui diz fechadura Ou seja Nós temos que colocar a chave na fechadura Ah Não são completamente... Ah Não são completamente iguais Nós teríamos de trocar esta aqui Ah E teríamos de trocar provavelmente mais esta aqui Ah Ok Isto vai ser... Ah Eu tenho aqui uma combinação de números Um dois três quatro cinco seis sete oito nove Hum Ok Então vamos clicar aleatoriamente Eu não faço ideia Eu não faço ideia Qual é a combinação correta Já era Eu não faço ideia O que é que eu posso fazer Vamos clicar aleatoriamente Eu não faço ideia Ah Ah Oh Ah Completamente Foi completamente aleatório Eu já estava A passar Oh Oh Tem aqui um livro Ok Ah agora só falta rapidamente ir aqui Eu acho que já percebi o que é que nós temos que fazer É isto E está ali vejam em baixo Mas Uma alavanca Isto é eng... És de gênio Como é que nós Havíamos de chegar aqui Quando Nós temos aquela coisa aqui Esta passagem aqui Ah O... 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 Quando nós rapidamente fertilizamos a terra com uma enxada Ela depois fica mais baixa O que dá Um mínimo espaço para colocar Ah... Uma... Uma coisa escondida Por exemplo Ok Vamos colocar aqui Ah Tem aqui este livro que diz Ah... Que este bloco está... Que está rodeado por vários geysers inactivos Que são estas coisas de água Aqui É a chave Para libertar Uma alavanca ativada na face norte Esta aqui Tecnicamente é face norte Portanto Vocês podem ver ali Ok Ah... Ah... Portanto basta colocar aqui Isto Não... Eu estava a olhar para sul Mas isso significa que é norte É basicamente isso que eu quero dizer Ah... Ok... E depois diz aqui Um botão a este Um botão ativado a sul E um terceiro botão não tocado a oeste Ou seja Colocamos aqui um Colocamos aqui outro E este terceiro vai ativar tudo Isto é incrível Isto foi o melhor puzzle da história da minha vida Uau... Eu tenho a certeza que vocês gostaram também pessoal Mas é isso Nós vamos terminar por aqui Este está a ser o programa da perfeição O programa perfeito Eu espero contar com o vosso apoio Se gostaram os magos eu gostei A vossa ajuda é muito importante Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau